Eu sempre morei no interior e desde criança eu tive muita liberdade de fazer o que queria. Então com 12 anos de idade eu montava na bizinha e andava de bis pela cidade inteira com a minha amiga, né? Quando eu fiz mais ou menos uns 14 anos, eu lembro que a gente tava andando pela rua e a gente precisava de abastecer, mas já era umas 10 horas da noite e o posto tava fechado. Só que lá tinha tipo um vigia que ficava lá e às vezes ele abastecia pras pessoas que ele conhecia. Como minha amiga conhecia ele, então ele abasteceu pra gente. Eu lembro que ele era mó gatinho e a gente ainda deu umas trocas de olhares, ele até esqueceu de colocar a tampa da gasolina e tal. Ficou naquela, abasteceu e me fomos embora. No outro dia minha amiga me disse que ele pediu meu número de telefone. Como eu gostei dele, achei ele gatinho e falei que podia passar. Ela passou. Daí a gente começou a conversar, trocar muita mensagem, a se falar o dia inteiro. Ele começou a me buscar na escola, a gente começou a ficar, foi dando certo e ele foi e me pediu em namoro. Isso eu já tava com 15 anos de idade. Não, eu tava pra fazer 15 anos, tanto é que ele fez uma surpresa incrível pra mim, ele fez uma festa de 15 anos pra mim. Não, nosso relacionamento era muito legal e a gente era um casal muito feliz. Eu era meio mandona, mas ele sempre me contornava e a gente era um casal muito legal um com o outro. Só que como todo relacionamento com o tempo, foi começando os desgastes. Aí começaram as briguinhas, aí toda briguinha falava em separar. Aí a gente acabava separando e voltando, separando e voltando, entramos nesse ciclo. E uma dessas de separar e voltar, ele acabou conhecendo uma mulher, bem mais velha do que ele. E de repente ele começou a namorar com ela. Eu não entendi nada, porque você não conseguia acreditar que ele gostava dela, porque a gente não tinha terminado, terminado assim. A gente ainda tava naquele ciclo que a gente tava, não tinha colocado um ponto final. Até que eu decidi me afastar e com o tempo o relacionamento deles não deram certo e ele veio atrás de mim. Aí a gente voltou a conversar e começamos a tentar de novo. Nisso, a minha mãe recebeu uma proposta de emprego em outra cidade, foi tentar, ver se gostava de ir pra essa cidade. E na casa que eu tive que ficar, era minha avó, minha tia, minhas primas, meus primos, irmãos, nossa, era muita gente. E nessa época eu já estava com 17 anos de idade. E foi quando ele simplesmente me chamou pra morar com ele. E eu falei, cara, eu vou. Mesmo nova, eu falei, vou. E aí ele correu, alugou uma casinha, era bem simples, de três comas. A gente comprou uns móveis usados que eram mais baratos. Mas assim, de pouco a pouco a nossa casinha foi tomando forma, sabe? E aquilo me deixava muito feliz, porque realmente a gente tava conseguindo levar o relacionamento de uma forma diferente. Mais ou menos um mês depois que a gente tava morando junto, caiu a bomba. A ex dele tava grávida dele. Cara, na hora, assim, foi um balde de água gelada em mim. Eu não queria acreditar que aquilo tava acontecendo. Fiquei, assim, dei aquele momento de surto. Mas ao mesmo tempo a gente conversou e falou, cara, se a gente começou agora a nossa vida, começamos agora, né, arrumar nossa casinha, nossas coisas. A gente não pode desistir fácil. Vamos tentar, vamos passar por cima de tudo isso e vamos ficar junto. Foi aí que meu inferno começou. Porque ela começou a ligar pra ele de noite, ele ia pra casa dela, ela mandava mensagem. Teve um dia mesmo que ela foi pra um... Saiu, foi encontrar tipo uma resenha de casais de amigos deles e ele não foi. Ela foi e mandou uma mensagem. Ele falou, ai, faltou você. E ele pegou e respondeu, ai, queria ter ido. Tipo, ler isso me deixava muito magoada. Sabe, parecendo que a gente tava numa competição. Era muito difícil. Teve um dia que ela chegou a ligar no telefone dele e eu atendi o telefone do meu marido. Porque se a gente tava morando junto, ele era meu marido. Ela não falou nada, desligou. Depois ela falou pra minha sogra que tava sangrando, porque ficou muito nervosa, porque eu atendi o telefone dele. Eu, assim, eu não tava mais suportando aquela vida. Em mais ou menos um mês eu já tinha emagrecido praticamente cinco quilos. Eu não tinha ânimo pra nada, eu não tinha felicidade pra nada. Eu tava, assim, muito infeliz com toda a situação. Até que veio a gota d'água. A mãe dele, os pais dele, falaram que iam fazer uma janta na casa dele. Aí ele falou, meus pais iam fazer uma janta e tal, né? Falei, beleza, vamos. Aí ele disse, não, você não. Só eu que vou. Porque vai a mãe do filho dele e a família dela. E é melhor você não ir, porque senão eles vão ficar constrangidos com você. Tipo, que? Como assim? Não, aí isso eu não podia aceitar. Gente, calma aí. Eu não posso ir no jantar, sendo que eu sou a esposa dele, porque eu vou constranger a família de uma mulher que nem tá com ele. Aí eu peguei e falei que se eu não ia, ele também não ia. Aí ele falou, vou sim. Levantou, começou a se arrumar e eu só observando. Só observando. Aí ele foi, tomou banho e ia saindo. Aí eu virei pra ele. Falei, se você for, quando você voltar eu não tô mais aqui. Ele fingiu que não me ouviu, subiu em cima da moto, olhou pra mim. Aí eu ainda falei pra ele assim, você não vai me dar um beijo de despedida? Aí ele falou, você não vai embora, você não tem coragem de largar de mim. Simplesmente saiu. Assim. Simplesmente assim. No mesmo momento, gente, eu não sei o que aconteceu. Naquele mesmo segundo, eu peguei tudo que era meu. Nessa altura do campeonato, minha mãe não tinha gostado da cidade que ela mudou e tinha voltado pra nossa cidade. Eu liguei pra ela pedindo ajuda pra ela me buscar, ela foi lá em casa, eu peguei tudo que era meu. Eu peguei tudo, tudo, eu fiquei com tanto ódio já, eu tava tão surtada com tudo isso. Peguei tudo que era meu e fui embora pra minha casa. Quando ele chegou em casa e não me viu, ele começou a me ligar, ir atrás de mim, a chorar, a pedir pra voltar. E eu simplesmente não quis. Eu simplesmente bati o meu pé e falei, não volto atrás, não quero mais essa vida, não quero mais isso. Porque, gente, pensa comigo. Se a pessoa não me colocou como prioridade no começo de um relacionamento, num jantar entre duas famílias, quando que eu vou ser prioridade na vida desse cara? Mas nunca. Eu simplesmente tava me colocando no lugar onde não me cabia. Bom, hoje eu sou casada, eu tenho filhos, sou muito feliz. Mas o que eu quero dizer pra vocês, gente, é que se eu não tivesse tomado essa decisão, se eu não tivesse escolhido sair de onde eu estava, com certeza até hoje, eu tava lá, vivendo uma competição. E eu posso dizer, se não fosse com a ex, poderia até ser com outra mulher. Então, não aceita em ficar onde não te cabe. Ah, mas eu também não aceitava, não, gente. Sério, eu também não aceitava. Eu ia sair fora mesmo. O quê? Não, pelo amor de Deus, gente. Tá nítido na história que o cara não tinha vontade de ter ela como esposa e nem via futuro com ela. Ou não conseguia entender também por que, né, essa situação. Ou que ela era uma pessoa muito nova também. Mas é claro, a gente tem que saber o que a gente aceita pra vida da gente e colocar limite nas pessoas. Senão, a pessoa vai brincando com o seu sentimento, vai brincando com a sua cara, vai colocando outras pessoas na sua frente como prioridade e você vai ficando pra trás. E você vai se perdendo como mulher, né? Então, a gente tem que estar sempre atenta a isso, a não se desconectar da gente mesma, a sempre seguir a nossa intuição, a se colocar como prioridade na nossa própria vida. Porque quando a gente se coloca em prioridade na nossa própria vida, a gente não deixa os outros fazerem o que quiserem da gente. Se você já passou por isso, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Mil beijos e até o próximo vídeo. Mil beijos e até o próximo vídeo.